Porque eu não quero entender, eu creio Eu creio que o Deus que me enviou vai suprir O Deus que me enviou vai cuidar O Deus que me enviou vai abençoar de tal maneira Que eu não vou sentir falta de nada Porque eu sou um homem próspero Hume próspero não é um homem rico Riqueza é diferente de prosperidade Prosperidade não é ter tudo Prosperidade é não sentir falta de nada Muita gente pensa que olha com um cara que é rico Olha um homem próspero, tem nada a ver Tem nada a ver Eu sou um homem próspero Porque sou cheio do Espírito Santo de Deus O Espírito Santo faz você próspero Por isso tema a Deus, obedeça a Deus Seja cheio do Espírito Santo Seja cheio do Espírito Santo Seja cheio do Espírito Santo Você não vai mais andar frustrada Você não vai mais andar batida Você não vai, porque quem anda abatido É porque não confia em Deus E quem não confia em Deus é porque não tem a Deus Porque os que confiam no Senhor não se abalam Se você vê alguém abatido Eu não estou dizendo que pode chorar Que eu cometa ali Não Mas você olha para a pessoa, só viva abatido Só viva abatido Você olha para ela e dá vontade de chorar mesmo Ela tem poder de entristecer as pessoas Não sei se estão rindo, é triste É triste conviver com algumas pessoas Dá vontade de tirar a chinela Por que que é isso? Confio no Senhor Sobre os montes do céu Não se abalam Mas permanecem para sempre Sabe por que ele está dizendo E permanecem para sempre Sabe por que? Porque vai morar no céu Com Deus Sabe por que, pastor Daniel? Porque quem confia no Senhor Está esperando O arrebatamento Quem confia no Senhor Está esperando uma promessa Que vai além do dinheiro Além do trabalho Além do salvado